E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal TerrorSauro e no vídeo de hoje continuamos a nossa série de Need for Speed Hot Pursuit. Ela deu uma pausa por causa do nosso queridíssimo StarCraft, mas agora voltamos com a nossa série galera sim. Então eu vou dar aquele cortezinho pra iniciar o jogo enquanto carrega aqui os dados da internet. Já voltei, olha só que rápido, olha só que rápido, pra vocês foi rápido. A mim demorou uma eternidade, tá ligado querido? Vamos correr aqui galera no Sport4Joyce. Pois é, vamos vir minha Jack, só tem isso mesmo né carrega, quem sou eu né carrega. Vamos de laranja, tô nem aí, de laranja. Não sei qual que seria uma cor real assim, pra um Pagani Zonda. Não sei qual que seria a cor, mas eu acho que o laranjinha tá bacana. Se bem que o laranjinha, eu já disse aqui no canal, já disse aqui nessa série várias vezes. O laranja é pra Lamborghini, querido. O laranja é pra mim, querido. Então vamos correr galera. Aquela estátua sentada ali com dois trovão na mão ali, que estátua esquisita é aquela, tá ligado? Será que existe na vida real aquela estátua? Eu acho muito difícil que eu não vi ela em filme, pelo menos não que eu me recorde. Mas, bem a nossa né querido, olha só essa velocidade. Eu tô meio enferrujado tá galera, já vou começar a dar desculpa aqui já. Porque eu joguei ali, nós fizemos a nossa série de StarCraft e eu só joguei StarCraft, eu não joguei isso aqui. Então eu tô meio enferrujado, olha tinha um atalho ali equipado. Tem um atalho violentíssimo ali, nossa 16 a parada. 16 quilômetros a parada, tá ligado? Galera, indo hardmente passando por nós. Lembrando que o nosso queridíssimo level aqui... Opa, tem um cara aqui. Tá alto né guys, porque a gente já tá... Eu nem lembro mais o level que a gente tá. Mas a gente já tá com um levelzinho meio alto. Então vai ser mais complicadinho. Não sei se vocês perceberam ali, eu já fiz toda, já peguei todo o ouro das corridas que eu não tinha pego ainda né. Então já tô com todo o ouro aqui de novo. O ouro eu faço offline né. Eu corro aqui com vocês, independente do resultado. E offline eu pego né, eu garanto aí pra nós o nosso ouro pra gente continuar aqui no progresso de la corridinha. Eu não tô me preocupando... Nossa cara, que violência velho. Pra que isso, tá ligado? Eu só tava fazendo a curvinha ali de buenas. Cara violento. Falta 12 quilômetros ainda. Falta chão pra caramba. Olha, batei em mim malto. Bicho chato, tá ligado? Cara chato. Olha só, olha só. Maldito. Só foi fazer de graça só. Fei mais nada, só. Feio de graça. Tinha mais um atalho ali que eu não peguei. Olha só que bonito. Olha só que bacanito. Olha só que divertido. Vamos aqui por baixo mesmo. Tomando aquele cuidadinho pra não se ferrar hard né. Que eu não conheço esse atalho aqui direito. Eu acho que eu já tentei pegar esse atalho aqui algumas vezes e nunca peguei. Esse atalho aqui pra falar a verdade. A galera passando louco na mente. Um troca o atalho ali, outro troca o atalho aqui. Ah, coisa bonita. Já estamos em segundo, guys. Olha só que bacanuda. Vira, vira, vira aqui Pagani. Nove quilômetros, meu querido. Não tem ninguém atrás de nós. É só nós e o Pagani ali da frente. Louco na mente. É cara, deixa eu passar por aqui aí, valeu? Boa sorte aí, hein? Fica aí com o teu lugar que você merece. O segundo lugar. Seu maldito. Ih rapaz, tem um carrinho bem na curva. Sacanagem de quem programou essa corrida aqui. Sacanagem. Eu não sei vocês, mas antigamente eu meio que achava que as coisas eram aleatórias no mundo dos games. Mas quando a gente começa a crescer e ver a maldade, a gente começa a perceber que as coisas são tudo programadas. O que sempre foi, né? Mas na minha mente de criança tinha essa ideia de que as coisas aconteciam aleatoriamente. Como o NPC. Ah, o NPC tá com a vidinha dele normal ali. Ele faz as coisinhas tudo. Não, ele não faz as vidinhas tudo. Ele não tem uma vida igual a gente. O NPC. O NPC ele só faz o que é programado. A galera lá tá meio longe ainda. Então não tem problema pra gente. Podemos ficar tranquilinhamente. Tem um carro contra, tá ligado? Agora provavelmente a galera vai chegar. Porque é uma curva mais meio que fechada, né? Vocês sabem que curva fechada é meio complicado dizer. Não, até que não achei que a galera ia chegar pra caramba. Até que a galera não chegou para caramba. O que é muito bom. O que me deixa muito feliz. Como é que eu ia fazer esse atalho ali, compadre? Me diz uma coisa dessa. Eu acho que aquele atalho ali ia ser pior pra nós do que bom. Acho que não ia ser muito benéfico aquele atalho ali. Até porque ninguém pegou o atalho. Olha só. Ninguém foi no atalho, compadre. Dois quilômetros. Vamos manter aqui uma certa distância dos nossos adversários. Nós estamos com o nitro basicamente cheio pra caramba. Então, vai ser bem tranquilo, hein, querido? Não sei que aconteça uma coisa muito ruim pra nós perder. Porque do jeito que tá, não é pra nós perder. Nós estamos 100% aqui, compadre. 1% aqui. Vira pra cá. Vira pra cá também. Lidinha médio. Opa, vira pra cá. O cara já deu uma aproximada. Mas não tem pra ninguém. Não vou nem usar nitro. Porque nós somos violentíssimos demais. É gold na mente. É ouro, compadre. É ouro. Passamos aqui mais uma vez em primeiro na nossa corrida. Eu achei que eu ia voltar pior. Mas eu voltei bem para caramba. Eu voltei vencendo. Olha só que bacana. E nem conseguimos uma recompensa. Que triste, cara. Vamos ver aqui o nosso próximo objetivo. Eu quero o objetivo aqui debaixo. Mission Twin Turbo. Vamos ver. Duelo. 328. 329. Ou eu vou com a McLaren ou eu vou com esse aqui. Eu não corri ainda com o Bentley. Então eu vou correr com o Bentley. O outro a gente já correu. Vou pegar uma cor mais exótica. Pegar esse azul. Uma espécie de azul marinho. Não sei se dá pra dizer assim. Que pra mim o azul que é escuro. Queridão é azul marinho. Não tem essa. Então temos o ouro e a prata. Lógico, são dos competidores. Né? Vamos ver como é que é dirigir um Bentley. Legal isso. Vamos ver. Eu preferia a McLaren. Sinceramente. Eu acho que o Bentley é mais carro de vôzinho. O Bentley, né? É um carrão. Lógico que é um carrão. Não tô dizendo que não é um carrão. Mas o Bentley é mais aquele carro de vôzinho. De magnata já que tem uma certa idade. A McLaren é mais daqueles caras mais esportivos. Eu gosto mais de carro esportivo do que carro de tiozinho. Pra falar a verdade. Hum, mal ditinho. Foi pelo atalho. Olha só. Como é que pode uma coisa dessa? Ele foi pelo atalho. Ele tá pegando uma baita de uma distância. Não sei por que ele tá correntando. Tá ligado? Não há necessidade nenhuma. Calma, querido. Olha aqui. Vamos passar pro Red Dead. Pô, falando em Red Dead, galera. Trailer de Red Dead 2, hein? Nossa, que coisa linda, guys. Que coisa linda. Tá ligado, guys. Que coisa maravilhosa. Red Dead, guys. Tô empolgado. Não. Quase nada. Eu tô empolgado. Minha nossa. Quando eu olhei aquele trailer. Galero. Galero. A carteira até já deu um pulo do bolso quando eu vi o Red Dead, guys. Minha nossa. E eu não tenho Playstation 4. Por isso que eu tô nervoso. Por isso que eu tô preocupado, galera. Eu não tenho Playstation 4. Nossa, ele é reto. Ele foi reto. Eu puxei pro lado errado. O carro foi retinhamente reto. Olha só que bacana. Tô ficando sem turbo. Vamos dar uma segurada aqui no nosso nitrão. Pra gente usar ele quando tiver mais nada. Nossa. Agora o carro não tá virando. Beleza, carro. Muito bom, hein? Bacana, hein, querida? Acabei com o meu turbo. Eu ia economizar o turbo. Acabei gastando todo o turbo. Olha só que legal. Olha só que divertido. E o carinha tá mantendo ali uma certa distância. O que não é nem um pouquinho bacana pra nós. Não é nem um pouquinho divertido aqui pra nós outros. Pra nós outros. Eu nem consegui chegar no cara, pra falar a verdade. A corrida toda eu tô em segundo. Acredito que não tenha sido uma boa escolha um Bentley pra essa corrida, galera. Eu quis pegar o McLaren. Mas é que o McLaren a gente já correu. Então eu quero correr com um carro diferente aqui pra mostrar pra vocês, né? Então vocês já sabem que não é legal. Não escolham o Bentley quando vocês forem jogar. Prefiro escolher o McLaren. O McLaren me parece bem melhor. 7km ainda. Falta bastante tempo? Falta bastante tempo. Mas é aquele negócio, tá querido? A gente podia estar ali e imprimirar essa mente. Ia ficar muito bom. Vou usar um nitrinho aqui pra chegar perto do cara. Pra nós ficar mais próximos. Nossa, tem um caminhão louco na mente aqui. Ele não vira. Olha só como podemos observar. Ele usou o Neto também, maldito. Não usou o Neto. Fica aqui juntinho. Não há necessidade nenhuma de você usar o Neto, maldito. Eu tô de olho ali no cantinho, guys. Eu tô de olho na distância do final, galera. Tô de olho na distância. Olha, eu vou enxergar no cara. Tu tava usando turbo até agora, né, maldito? Deixa pra mim. Tava usando turbo. Tô ligado. Eu estou ciente de você, maldito. Tava aí só no turbinho. Por isso que eu não conseguia chegar louco na mente. Aqui eu vou ter que fazer aberta lá na China. Porque é meia nossa, né, querido? Tem que frear tudo pra conseguir fazer essa volta. Porque eu tô quase com um ônibus. O carro é baita gigante. Baita carrão. Isso que eu só tenho duas portas. Se fosse de quatro portas, então. Uma limusine, meia nossa. Ia ser muito gigante. Muito gigante. Opa. Tem um caminhão louco na mente. Ai, para de bater em mim. Tem mais um caminhão aqui. Vou tomar com uma... Um cuidadinho. Um cuidadinho. Dois quilômetros. Ei, 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 ei. Ei, não. Não, não, não. Não começa a querer fazer besteira. Vem pra cá. Não começa a querer fazer besteira. Não vai se distanciando de mim, não. Fica aqui pertinho. Vamos brincar junto aqui. Não precisamos brincar separado. Vamos brincar igual dois irmãos aqui. Dois irmãos. Dois irmãos. Vocês estão ligados, né? Dois irmãos. E a GG, galera. Cara, conseguimos ganhar com o Bentley. Eu não acredito numa coisa dessa. Um Bentley contra uma BMW. Uma BMW, não. Uma McLaren. Eu consegui ganhar. Olha só que bacana. Então foram dois ouros nesse vídeo, galera. Que legal. Tá legal. Bom, guys. Eu vou fazendo o ciclo. Vocês vão ganhar a recompensa primeiro. Calma, não sai daí ainda. Fica aí no vídeo ainda que nós vamos ver a recompensa que nós vamos ganhar. Tomara que não seja outro Bentley. Senão eu vou ficar muito triste e muito chequeado. Vamos ver o que que é. 918 Spider. Nossa. Que coisa. Tá legal. Que carrão. Que carrão, hein? Que carrão bonito. Bom, galera. Agora sim eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar a sua avaliação. Ela é muito importante pra mim. Se é a primeira vez no canal, inscreva-se no canal pra não perder os próximos vídeos. Compartilhe também nas suas redes sociais pra me ajudar com a divulgação do vídeo do canal. Se inscreve no meu outro canal. O canal Ensino Simples. O canal de tutoriais e vídeo-aulas. E a gente se vê, é lógico, num próximo vídeo. Teio. Tchau.